Sandra, meu nome é Sandra Gente, e eu outro dia que fui ao cinema com a fêmea amiga numa dessas salas premium Quando eu chego na fila pra entrar, o filme era de 18 anos né Quando eu entrego o ingresso, não é que o mocinho da entrada me pede a identidade? Falei, ai, parece uma louca né? Não, sério, me lembra de pedir a minha identidade? Falei, não tô acreditando Não, fala sério que você tá achando que eu tenho menos de 18 anos? Eu tô me achando a gatinha da fila, o cara fala, não minha senhora, é só pra conferir o seu nome Porque a senhora comprou o ingresso pela internet Falei, ai, que chato Acabou comigo ali na frente de todo mundo né? Que eu só não me matei porque a fêmea tava ali do meu lado Falei, sã, releva Eu falei, ok Segurei o choro, mostrei a identidade E entrei no cinema totalmente descompensada né? Não consegui nem prestar atenção no filme direito, sabe assim? Gostava a pessoa falar que tinha me achado com cara de menor de idade? Esse é o típico caso que uma mentirinha vale a pena, concorda? Mentirinha de nada Com certeza ia fazer uma pessoa feliz e ia me poupar uma fortuna né? Não, porque depois de ser chamada de velha na frente de todo mundo Óbvio que eu saí do cinema e gastei uma fortuna no shopping fazendo compras até a depressão passar né? Ai, parecia uma louca né? Não, sério Nessas horas eu falo né? Só um shopping pra trazer paz de espírito Eu falo pro Rô que a compra é de autoajuda, sabe assim? Super recomendo Sandra, meu nome é Sandra Música 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 Música